Música Penitele UPM prende caixa hito, nebemak la resista irra manifesto. E a terça kalan mais de menos tukusanulukalan, Polícia Nacional Timor-Leste, Unidade Polícia Marítima, 不同 de caixa hito, nebemak toon que siro ahi New Glory ia portundality. Penitele prende caixa sirene tamba la resista irra manifesto, mais då caixa o brigatulha bakareta kameuneta ida a tulori saiba liur. Tamba ne adoridade UPM captura a queda cidadão indonesia ida no dar capitão, no cidadão timor unang na ingrua ida no dar motorista, no idas selok no dar agência ba importação sa san serra maite li Timor-Leste, ou de submete ba processu identificação. Comandante Unidade da Polícia Marítima e Inspetor Sefe João da Silva Teten, Sassang Nebe importa o registro e o manifesto e considera-nos dar atividade ilegal no contra-regras. Ida-na e te considera-nos dar atividade ilegal no contra-regras. Tamba siratum o tempo calan e depois lá temos manifesto. Siratum caixas hitos, atum-se o direito amarei a trei, atum-se a saiba membro-rento ou não. Pode-de-alcaptura que da siratua-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. E depois, e a citação-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. A gente não tem que se apoiar, mas não tem que se apoiar, mas não tem que se apoiar. A gente não tem que se apoiar, mas não tem que se apoiar.